Angora, Mestre Aracelho, você é uma fera, uma relíquia viva! E você é um ladrinho, é um ladrinho pra lhe dar amor assim Segura, aracelho! As alegrias de rio, botando em cheio Corrindo pro mar é o amor da gente Quando tem verão, o nosso amor A gente espera vencer a dor A curação volta com o coração O regional já virou o ponte do forró Pé de Serra de Olinda É o forró classe A de Olinda Olha o tamanho do dedo do menino Essa alegria de rio, botando em cheio Corrindo pro mar é o amor da gente Quando tem verão, o nosso amor A gente espera vencer a dor Mas quando a chuva volta, corrua o coração Também amado o resto da prazer Colorei com os teus braços doido É o ponte do forró de Olinda Não adianta, já pegou É só fera no forró É o ponte do forró Aê, sem vergonha Preguiçoso Preguiçoso É o ponte do forró Você não consegue, você não vai falar não É como sabe É uma fera, é uma fera É preguiçoso Preguiçoso Cadê você, cadê você? Cadê você? Cadê você?